Amados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham, neste domingo nós celebramos o primeiro domingo do advento, esse primeiro domingo do advento marca uma porção de coisas que acontecem a partir de agora, a primeira coisa que esse primeiro domingo marca é o início de um novo ano litúrgico, para quem não tem muito costume com essa terminologia, basta lembrar que a igreja não segue o calendário civil, a igreja segue um calendário próprio, então o ano para a igreja não termina no dia 31 de dezembro e não começa no dia 1º de janeiro, para a igreja católica no mundo inteiro, o ano começa hoje. Isso que você ouviu não é uma confusão da cabeça do padre, não, para a igreja católica o ano começa hoje, hoje é o primeiro dia do ano para a igreja. Ô padre, por que a igreja católica é assim? É porque a igreja católica tem uma forma diferente de viver o tempo, e a igreja católica vive o tempo através dessa expressão chamada ano litúrgico, que começa hoje no primeiro domingo do advento. E esse primeiro domingo do advento marca também o início de um novo tempo. Até semana passada, nós estávamos vivendo em um tempo que nós conhecemos pelo nome de tempo, valendo uma graça, tempo comum. A cor era verde, por isso o padre estava sempre com aquela casula verde, alguns até dizem assim, padre, mas aquela casula do senhor pobrezinha, qualquer hora ela vai rasgar. É a casula que eu mais gosto do tempo comum. Chega a estar fina de tanto que eu uso ela. Tempo comum, cor verde. Hoje nós iniciamos um novo tempo, chamado tempo do... Liga para mim. O que significa essa palavra advento? Significa vinda. O tempo do advento é um tempo em que nos preparamos para a vinda. Vinda de quem? Jesus. E o tempo do advento tem como principal símbolo este aqui. Os mais desavisados olham para... Esse lugar aqui e dizem assim, Nossa, a igreja agora já está enfeitando para o Natal. Isso não é somente um enfeite. Como o enfeite da árvore de Natal que você coloca na sua casa. Isso aqui é um símbolo de Jesus Cristo. O nome disso aqui é coroa do advento. Repita. Ô padre, o que que isso tem que simboliza Jesus? Olha só. A coroa do advento, como o próprio nome diz, é uma coroa. E por que é uma coroa? Porque a coroa do advento representa a eternidade. E a coroa do advento representa para nós que Jesus Cristo é eterno. E o seu reino é eterno. E o seu poder é eterno. E a sua presença é eterna em nossas vidas. E essa coroa do advento tem quatro velas. Cada uma dessas quatro velas representa um domingo. Hoje nós acendemos só uma vela. Porque nós estamos no primeiro domingo. No segundo domingo, semana que vem, vamos acender a segunda. Se você vier, você vai ver isso. No terceiro domingo, a terceira. E no quarto domingo, a quarta. E o que essas velas que vão acendendo aos poucos, significam? Significa que no tempo do advento, nós estamos nos preparando para acolher a luz de Deus, que é Jesus Cristo. Então hoje, apenas uma vela se acende. Semana que vem, a luz já aumenta. Na terceira, aumenta ainda mais. E na quarta, se completa. E nós então, já nos deparamos com o Natal. Então o advento é um período de preparação para a vinda de Cristo. E é importante nós nos lembrarmos de duas coisas. Que Jesus, conforme a Bíblia nos narra, fez e fará duas vindas. A primeira vinda de Jesus, nós chamamos pelo nome de Natal. Que é o dia 25 de dezembro. Que nós, desde agora, já nos preparamos para celebrar. A segunda vinda de Jesus, nós chamamos pelo nome de Parousia. Que é a vinda de Cristo em glória. Eu vou perguntar e gostaria que você me ajudasse na resposta. Tá bom? Querido, a Bíblia fala que Jesus Cristo virá. Quantas vezes a Bíblia fala que Ele virá? Duas vezes. A primeira recebe o nome de? E a segunda de? Aí como que a igreja faz para preparar para essas duas vindas? A igreja divide o tempo do advento no meio. Aí fica mais ou menos assim. Duas semanas nós nos preparamos para a Parousia. E nas duas últimas semanas, nós nos preparamos para o Natal. É por isso que você, quando chegou na igreja, percebeu que os textos, a primeira leitura, a segunda e o próprio Evangelho, falam da vinda de Cristo em glória, a Parousia. É porque nesses dois domingos, nessas duas próximas semanas, a igreja vai nos preparar para a volta de Cristo em glória. E para falar sobre isso, nós vamos nos deter ao Evangelho. Nós vamos refletir sobre a vinda de Cristo com base no Evangelho de hoje. Deixe o seu folheto marcado no Evangelho. Eu vou precisar que você procure algumas coisas para mim no seu folheto. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nesse Evangelho, Jesus está dizendo assim, ó. Versículo 37. Eu vou começar e você continua lendo o seu folheto. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. O quê? Então, vamos analisar essa frase. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então, Ele está dizendo, a minha vinda, a Parousia, o dia em que eu voltar em glória, vai ser como nos dias de Noé. Isso aqui já causa muita dúvida nas pessoas que começam a interpretar mal o dia da vinda de Cristo. Por quê? Porque Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé. E aí a pessoa pensa, ué, se vai ser como nos dias de Noé, então o mundo vai acabar com um novo dilúvio. Então, quer dizer, Jesus está tentando nos mostrar que Deus vai mandar uma chuva e vai destruir tudo, porque nos dias de Noé foi assim. O primeiro erro que você comete é esse. Por quê? Na própria Bíblia, no próprio livro de Gênesis, Deus promete a Noé, e através de Noé promete a todos nós, que nunca mais Ele destruiria o mundo através de água, com dilúvio. E Deus deu uma prova para Noé de que nunca mais faria o que Ele fez. Qual é a prova? O arco-íris. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas a Bíblia fala que Deus criou o arco-íris para provar para Noé que nunca mais Ele destruiria o mundo com água. Então aqui já derrubamos a primeira interpretação errada que muitos fazem. Responde para o Padre, se Jesus voltar em glória, vai ser através de água, de destruição pela chuva, sim ou não? Então, querido, quando você ouvir falar que está chovendo muito, que está tendo tempestade, não seja como aquela pessoa ignorante, religiosamente falando, que diz assim, vixe, o mundo está acabando, Deus prometeu que através de água não vai ser mais. E qual é a segunda confusão que nós fazemos? A confusão de pensar nas consequências do dilúvio, porque olha só, a terra estava povoada por milhares de pessoas. E a Bíblia diz que das milhares de pessoas, somente oito se salvaram. Aí a pessoa com base nesse texto fala, está vendo? No dia que Jesus voltar, quase todo mundo vai ser destruído, poucos vão sobreviver. Pergunta que eu faço para você, é correta essa interpretação, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Quem afirma que na volta de Cristo, a maioria vai se perder, está duvidando da misericórdia e do poder de Deus, porque Deus quando mandou o filho dele morrer na cruz, não foi em vão. Jesus Cristo morreu na cruz, não foi por um punhado de gente, foi pelo mundo inteiro. Então o que Deus quer, é que o maior número de pessoas se salve, não só oito, não só os escolhidos, mas todos sejam salvos. Eu estou dizendo isso para mostrar para você, que essa comparação entre a volta de Cristo, com o dilúvio, às vezes ela é perigosa. E nesse texto, Jesus Cristo não está comparando a volta dele, com o dilúvio em si, está comparando a volta dele, com os dias, que antecederam o dilúvio. Pega de novo o seu texto, e veja, versículo 37, vamos ler juntos, a vinda do filho do homem, será como no tempo de Noé. Não está dizendo que a vinda do filho do homem, será como no dia do dilúvio. Está dizendo que será como no tempo de Noé. E aí você pode perguntar, mas padre, como é que era no tempo de Noé? Aí venha no versículo 38, leia comigo, pois nos dias antes do dilúvio, está vendo? Todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Para aí. Então Jesus está dizendo, que os dias em que Ele virá, vai ser semelhante aos dias, que antecederam o dilúvio. E está dizendo que nos dias, que antecederam o dilúvio, as pessoas faziam quatro coisas, comiam, bebiam, casavam e, davam-se em casamento. Então Jesus está dizendo que, nos dias em que Ele voltar, as pessoas vão estar também assim, fazendo isso, comendo, bebendo, casando, e se dando em casamento. Aqui você pode ficar até confuso, e se perguntar, mas padre, qual mal que existe nisso? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Jesus está se referindo, querido, a um estilo de vida. A um jeito de viver, que existia naquela época, e que aliás, nos nossos dias, também acontece. Eu poderia dizer para você, que quase 99% das preocupações, que nós temos no dia a dia, estão relacionadas com essas quatro situações. Comer, beber, casar e dar-se em casamento. O que significa esse comer e beber? Significa uma preocupação exagerada, com os bens materiais. Preocupação exagerada com feira. Preocupação exagerada com o arroz, com o feijão que você coloca na sua casa. Preocupação exagerada com a roupa que você veste, com o aluguel que você paga. Preocupação exagerada com a mensalidade da escola do seu filho, com a mensalidade da sua faculdade. Tudo aquilo que é material, entra dentro desse pacote, que Jesus chama, comer e beber. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Quem aqui no nosso meio, confirma, que essa, é uma das maiores preocupações dos nossos dias? Diga, amém. E aqui então, nós lembramos daquela canção, de uma banda, muito famosa, nos anos 80, 90, chamada Titãs. A canção se chama Comida, e diz assim, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. o que que essa canção nos mostra? essa canção nos mostra algo parecido com o que Jesus queria nos ensinar que nós viemos a esse mundo com o desejo de algo a mais que nós poderíamos chamar pelo nome de plenitude todos nós temos anseio de plenitude nós não viemos a esse mundo só para comer e beber a gente não pode esgotar a nossa vida só nas coisas materiais que nós temos ao nosso dispor pois como a própria música diz, a gente não quer só comida nós não somos animais para ficar satisfeitos só com as coisas que comemos e bebemos nós queremos mais e você que está me ouvindo, se você estiver levando uma vida baseada somente nisso em trabalhar para colocar coisas dentro de casa para comer desculpe a força da expressão mas eu preciso dizer para você você está levando uma vida parecida com a vida de um animal são os animais que vivem assim só para comer e beber nós não, nós somos seres humanos nós ansiamos por algo a mais então comer e beber não pode ser o limite da nossa vida mas Jesus está dizendo que nos dias da volta dele as pessoas vão estar muito apegadas a isso as pessoas vão estar muito preocupadas com isso e se nós formos observar é o que está acontecendo ainda mais nesse contexto de crise que o Brasil está vivendo as pessoas andam tão preocupadas com o dinheiro, com a comida, com a bebida que elas acabam se esquecendo das coisas espirituais tem muita gente que por causa que entrou em crise não vem mais na igreja tem muita gente que porque está passando por dificuldade financeira já não reza mais Jesus está dizendo é disso querido Jesus não estava falando exatamente do dilúvio Ele estava dizendo que os dias da sua vinda as pessoas vão estar muito preocupadas com os bens materiais como hoje e a segunda coisa que Jesus diz que as pessoas vão estar vivendo casando-se e dando-se em casamento o que significa essas expressões? significa uma vida voltada para o mundo dos relacionamentos eu acho incrível essa é uma constatação que eu estou fazendo pelas confissões que eu atendo pelos atendimentos que eu faço quase que 90% dos jovens que eu atendo me procuram por dois motivos ou porque estão desempregados e querem orientação e querem oração para conseguirem um emprego ou porque estão passando por algum conflito no namoro ou terminaram ou talvez até estejam sozinhos há alguns dias eu atendi uma moça que a hora que eu olhei para ela eu pensei essa moça para a beira do suicídio disse para mim chorando gente era lágrima que descia de molhar a blusa padre pelo amor de Deus me atende se o senhor não me atender eu vou fazer algo contra a minha vida eu cheguei no limite eu não posso suportar eu pensei essa moça deve ter descoberto um câncer essa moça deve ter perdido o pai e a mãe sabe o que era? briguei com o meu namorado e eu disse para ela mentira que é isso querido a humanidade está vivendo em torno disso comer, beber e relacionamentos Jesus Cristo está nos alertando que essas coisas elas geram em nós uma cegueira você quando começa a viver apenas para os bens materiais e para os prazeres da carne você começa a fechar os seus olhos para as coisas espirituais e aí Jesus chega e você não vê eu lembro aqui de um padre que foi atender uma moça e o padre perguntou para a moça assim e aí você que estava sempre na igreja pedindo a Deus um namorado você já está namorando? a moça respondeu para ele não padre nós estamos só ficando aí o padre disse vai ficando vai ficando aí quando Jesus chegar ele vai e você fica então você que vive assim ficando ficando fica com um fica com outro olha o conselho de Jesus nos dias de Noé as pessoas estavam assim encantadas com seus relacionamentos quem namorava estava se sentindo amado e estava querendo amar quem não estava namorando estava em busca de um amor Jesus diz não que seja errado isso mas a sua vida o seu foco não pode ficar nisso eu estou dizendo para você que é solteiro eu estou dizendo para você que está namorando eu estou dizendo para você que é casado você deve dar atenção para o seu namorado para a sua namorada para o seu marido mas o seu foco deve estar em Jesus Cristo porque só Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar pode aplaudir o nome dele querido então Jesus está nos alertando para duas coisas que geram cegueira em nós primeira o apego aos bens materiais segundo o apego aos apetites carnais são os dois principais motivos de cegueira as pessoas que estão vivendo isso aos poucos vão perdendo a fé aos poucos vão largando a igreja aos poucos vão deixando de acreditar e vão perdendo a esperança da vinda de Cristo Jesus não quer que você faça parte desse grupo Jesus quer que você tenha uma vida saudável é claro você tem que se preocupar com a comida que você coloca na sua casa com o seu trabalho mas você não deve ficar obcecado com isso você não deve deixar a sua vida girar só em torno disso a sua vida deve girar em torno de Jesus Cristo porque tudo vai passar Deus não passa da mesma maneira você não deve deixar a sua vida girar em torno de namoro de paquera de casamento de casamento de noivado o centro da nossa vida quem é o cristão o cristão é alguém que colocou Jesus Cristo como centro querido e hoje no primeiro domingo do advento Deus diz para você a melhor forma de se preparar para a vinda de Jesus é colocá-lo no centro coloque Jesus no trono do seu coração não entregue o seu coração a qualquer rapazinho a qualquer mocinha não entregue seu coração ao dinheiro não entregue seu coração aos bens materiais entregue o seu coração aquele que morreu na cruz por você louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo agradeço 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 agradeço